E aí mano, sabe onde eu tô? Fui convidado pra participar daquele E3 em Las Vegas mano, recebi uma cartinha aqui Fui recondecorosamente convidado pra participar lá, porque eu sou joga online né mano, sou campeão aqui, sou champions Então estamos jogando online agora inclusive aqui ó, o mundo inteiro aqui Vai ter uns vejando falando assim, é Você tá jogando Super Game Box aí, que é um console que tem Atari, Mega Drive e Master System Que Mega Drive mano, Atari, Atari, esse topão preto seu aí, aqui é coisa, Las Vegas, aqui é outra categoria Toma, toma Inclusive eu queria aproveitar esse clima londrino aqui Fazer uma Translations with Cancers, de um grande clássico, de uma música que fala mais ou menos assim ó O que diz o que é? Fire on Creep ou Fire on Isolance, tipo fita crepe ou fita isolante Atari ou Master System, Atari ou Master System Autos Resolvers, tudo se resolve Por quê? Porque na nossa época quando a gente jogava Atari ou Master System que quebrava mano, a gente consertava com fita crepe mesmo né Tudo se resolveu na fita crepe ou então no... No... O que eu tava falando mesmo? Toma! 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 Toma na sua cabeça Vamos jogar Golden Axe E não é pra me bater no Golden Axe também Saca Tchau 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 Obrigado.